Depois de uma longa espera e de muito suplício, tive que dormir inclusive no chão do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek. Dezenas de pessoas nas mesmas condições. Tudo começou muito bem com o nosso embarque de volta no Rio de Janeiro. Pensamos que seria tranquilo, mas esbarramos na lamentável situação já relatada em vídeos anteriores. Juscelino Kubitschek Pessoal, nós estamos chegando em Teresina depois de 16 horas de angustiante espera. Foram 14 horas e vejo a nossa chegada no aeroporto JK, proveniente do Rio de Janeiro, até o nosso embarque. Hoje pela manhã às 9 horas e 15 minutos, quase 2 horas de volta. Mas já estamos sobrevendo na cidade de Teresina. São 11 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho a gente está em som. Felizmente, tudo terminou de fato muito bem com a nossa chegada em Teresina por volta de 11 horas e 25 minutos, 30 minutos, recepcionados pelo Pedro, pela Sabrina e pelo Juquinha. Que prazer imenso. Beleza! 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 E aí, e aí, e aí, e aí